A Terra Precisa de Seres Perfeitos Super-heróis não carregam defeito Mas se não me amarem, estarão em perigo É bom ser amado, mas tudo bem ser temido Correndo mais do que tudo, na cidade em minuto de um segundo Se perguntarem quem é outro embala, fala que é o homem mais veloz do mundo E os sete tamo sempre junto, minha vida sempre foi aceleração Só que não sei quanto tempo vou correr, porque pode explodir o meu coração Nada é como parece, naquela torre dos sete O capitão mandou, afasta a cabeça e obedece Mandei a mina de um moleque, o arrombado quer ficar Mas se perdi alguém que eu amo, então entendo o que ele sente Falcão azul, assista de merda, vou sem comer teu erro Todas as minas importam, porque não se importam em tirar de um negro Vai ser aqui agora, isso pode me matar Mas não vou deixar que virei uma irmã sem safar Então você vai pagar O rei dos oceanos, eu sou o grande e profundo Ou seja, 70% de todo esse mundo Então falo com quem? A gente vai se apaixonar, nos estrela Afim de me ajudar Eu fui o esposo dos sete, porque cometi um erro Só fazer cara de triste, e o meu fundo tá de volta O que o capitão falar, eu farei então Se ele mandar, cê vai virar comida de tubarão Não preciso de ninguém, afim de deitar um lance novo Dizem que eu gosto de trepar com o peixe do fundo do mar Mas não tem nada a ver, eu já falei que eu prefiro os povos O favorito da galera, aquele que só me... É, acho que o merdinho invisível já era Somos os sete O time que te protege de todo o mal Somos os sete Se o perigo aparece, não tem ninguém igual Já parece o inimigo Que o mundo destrói A humanidade Se é que recontrói Não se esqueça os únicos que estão no céu Somos nós Os seus heróis A mulher mais forte do mundo sou eu Representando uma luta sou eu A mulher que vai quebrar tudo sou eu Que vai matar aquele filho tão puta sou eu Pra ficar mais forte eu me isolei desde então Me preparando pra matar o capitão Com as minhas próprias mãos Pra matar o mais forte dos super-heróis Precisamos da arma que matou os torjebóis Sai contra você, sabe então passa Tire o meu olho, mas eu não vou perder Não sabe quanto tempo eu esperei por essa batalha Eu posso até morrer junto Mas essa vez eu mato você Seu sonho era entrar pro sete Um time que sempre nos protege Não sabe o que acontece Fui forçada Pra fazer a merda de um vulcão Não Vocês não vão mais me censurar O capitão padrão É o pior deles Não preciso ser a luz estrela Pra fazer a coisa certa Isso não vai depender dos meus poderes Não Eu não tenho mais medo Não Sei o quanto é pequeno Se aproximar de quem eu Não vou perdê a sua visão Com barrer Sou revanche Me chamem black no ar Com muito sol e sangue Pra história onde eu estou Sou de moha uma merda Sou hoje vai acabar Mas esse dia minha vida mudou Perdi metade do meu cérebro Do lado um ano Eu me tornei o do set Depois de ano Sou gerbói Eu tô com a Rússia, está me procurando Eu tenho que enfrentá-lo Com o capitão te ajudando Depois de anos sinto medo Não parece meu amigo O Hopi Relaxa, Irving Louco estará nos braços de GG Jesus Cristo Quem você vai se esperar? Cafitão, pai Quem é que vence as batalhas? Cafitão, pai Quem veio aos homens é igual ao Deus Tu vai conhecer o verdadeiro eu Trebala seu metacordo Você não consegue correr Vem se você treinou muito Mas não consegue vencer Vamos estrela, olha que lindo O supersônico amassado Se não parar o próximo é seu namorar Se acho ele para mim E façam tudo o que eu disser O problema, a voz e o mundo Estão na palma da minha mão Represento a nação Quem ousa dizer que não Vai conhecer o réu, capitão Somos o SESH O time que te protege de todo o mal Somos o SESH Se o perigo aparece e não tem ninguém igual Porque seu pai, o herói, vai aparecer A humanidade se ajoelhará Se esqueça o único homem no céu sou eu Seu Deus